Boa tarde, nós hoje vamos falar sobre o papel do setor de segurança na promoção de uma governança eficaz nas fronteiras da África. Meu nome é doutora Catherine Kelly, eu sou uma professora sobre Estado de Direito aqui no Centro África. É com muita satisfação que eu dou abertura a esse webinário. Esse é o sexto webinário. Nós estamos fazendo essas séries desde 2022 sobre governança e segurança nas fronteiras para poder prevenir crime transnacional. Vou dar um pouco de panorama sobre essa série. Foi estabelecido em 2020 a União Africana como estratégia para promover a capacidade de estados vizinhos, de promover segurança, integração e facilitar o movimento legal de pessoas e bens pelas fronteiras. As perguntas agora que esperamos responder nesse webinário é sobre o papel de líderes no setor de segurança. Como forças de segurança podem considerar com a comunidade para ter segurança sustentável através de uma estratégia e ajudando militares, polícias, transfronteiras para poder lidar com ameaças que surgem de crime transnacional organizado. Como governos podem desenvolver reformas regionais, entre outros. Essa série de webinários estão lidando com essas perguntas ao observar outros mercados criminóis e observando essas tendências. Nós observamos tráfico de seres humanos, dinâmicas de tráfico de drogas, o mercado e o que é traceto de outras partes do mundo. Nós observamos tipos diferentes de crimes. Ouvimos já de especialistas em Botsuana, Senegal, Quênia, Nigéria, África do Sul, Camarul, DRC, RDC. Temos coordenação com polícias, organizações. Centro Regional, entre outros. O projeto Rienact. Tem sido uma série muito interessante. Muitos especialistas têm ajudado a falar sobre resposta multissetorial com líderes setoriciais que têm promovido. E para falar de resiliência no combate à luta com o crime transnacional organizado. Temos também uma borrachada que engaja comunidades que vivem nas fronteiras. mais informações sobre essa série e o Centro África, com essas questões, entre outras. Está tudo disponível na nossa página da internet. O link está nesse chat. Temos material sobre a apresentação de hoje. E eu gostaria de voltar a atenção para a nossa diretora, a senhora Amanda Dori. Muito obrigada, doutora Kelly. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É um prazer saudá-los do Centro África para Estudo Estratégico, aqui no campus da Universidade Nacional de Defesa, em Washington, D.C. O meu nome é Amanda Dori e é uma honra servir como diretora do Centro África. E é com grande satisfação que eu saldo os alunos presentes aqui, alunos de todo o continente da África. Também é uma grande satisfação de trabalhar com esse painel para falar de segurança nas fronteiras e governança nas fronteiras. Como a doutora Kelly já descreveu, essa série é muito forte. Falamos muito sobre o webinar dessa série. A maior parte de vocês já sabe que o Centro África já existe há 25 anos e foi promovido pelo Congresso dos Estados Unidos para ter programas acadêmicos e pesquisas sobre vários assuntos relacionados aos desafios de segurança em África. Nós estamos trabalhando com segurança para todos os africanos. Nós somos campeões com resposta institucional e pessoas e cidadãos. O programa hoje está feito para apoiar essa visão. Temos uma metodologia, um diálogo para procurar maneiras de catalisar soluções estratégicas. Antes de passar a palavra novamente para a doutora Kelly, gostaria de mencionar que o website do Centro África tem todos os webinars deste programa. É uma excelente fonte de pesquisa. A página do website está no link. Nós temos... Aqui colocamos atualizações diárias. Vocês podem também pedir para receber informações no seu e-mail. Vou passar a palavra novamente à doutora Kelly. Vamos agradecer aos panelistas de hoje. Dois palestrantes excelentes. Um é o Abdu Adai, o coronel aposentado. Ele é do Senegal, um perito que trabalhou já muitos cargos na sua função. Já começou como general, foi coordenador de defesa para estudos do presidente da república. Também é o secretário permanente da Comissão Nacional de Gestão de Fronteira no Senegal. E hoje é secretário do Comitê Nacional encarregado da gestão de refugiados e pessoas desabrigadas. Ele já trabalhou com mídia e, entre outros cargos, o coronel Nadjai trabalhou em instituições militares e civis no Senegal, Mali, Gana, França e Itália. Bem-vindo, coronel Nadjai. Também temos o doutor Wafula, que é o diretor, fundador do The Border Institute. Ele trabalhou já na Universidade de Edinburgh, onde teve vários cargos em organizações internacionais e em várias universidades no mundo todo. Seu trabalho tem sido assuntos de uma grande variedade, segurança nas fronteiras, além de democracia, direitos humanos e assistência humanitária em África. Ele já escreveu vários artigos acadêmicos. Ele já falou sobre o progresso da União Africana. Ele escreveu Arthur Stigos com Andrew Assemoa. Ele é um grande recurso na região do leste da África. Ele tem sido parte da implementação da estratégia de fronteiras da União Africana. Bem-vindo. Vamos começar com o doutor Wokamun. O senhor poderia falar dos principais componentes da União Africana e da estratégia para uma fronteira mais integrada? Quais são os pilares de estratégia para o desenvolvimento? E o que você pensa no combate ao crime organizado transnacional? Eu peço para o senhor falar por sete minutos antes de passarmos a palavra ao próximo. Agradeço a doutora Kelly. Agradeço ao Centro África. Eu agradeço por organizar um evento tão importante e uma data também muito importante. Temos muitos participantes que estão celebrando o Dia da África. Eu espero encontrá-los novamente em alguns meses no Dia da Fronteira na África. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar a pergunta. Gostaria de dar um panorama geral sobre a estratégia. Isso começou com uma estratégia para melhorar as fronteiras na África. Isso começou em 2015, essa estratégia ativou algumas lutas e, junto com convenções da ONU para operações em fronteiras, com o alvo de garantir eficácia, eficiência na gestão de fronteiras. O artigo 3 e 4 da Convenção da ONU também se comprometem a trabalhar com os Estados da África para operar mercados e para combater crime, transfronteir isso, entre outros tipos de crimes. O artigo 5 da Convenção e pede que os Estados-membros compartilhem inteligência, o que também é pedido por outra parte, dentro do Estado, para promover e facilitar inteligência, compartilhar proteção e segurança nas fronteiras. Até hoje, apenas 18 Estados-membros assinaram este acordo. Alguns ainda não assinaram nem as ratificações. A estratégia de hoje é ter o entendimento sobre os países de África nas fronteiras. Isso é possível graças à soberania. A estratégia pede de uma coordenação e a gestão entre países da África e entre outras partes interessadas. Precisamos de cooperação na gestão de fronteiras. Os pilares, uma estratégia original, conforme já foi mencionada, operação, coordenação, capacitação e envolvimento político. O primeiro pilar seria desenvolver fronteira com capacitação na governança. Estes pilares são importantes para promover os outros pilares e ter uma estratégia para proteger as fronteiras, governança nas fronteiras e cooperação transfronterícia. Entre outros, o desenvolvimento de uma pesquisa compreensiva e uma agenda que mantenha padrões no continente. O segundo pilar é promoção de resolução de conflitos, segurança nas fronteiras contra ameaças nacionais. tem o objetivo de prevenir ameaças, crimes e manter a segurança. O interesse desse webinar tem o objetivo de lidar com ameaças nas fronteiras e trabalhar com as fronteiras porosas e prevenir crimes transfronteristos. O objetivo 3 tem recomendação para melhorar gestão nas fronteiras. E primeiro, estabelecer princípios, gestão nas fronteiras, dar às agências que trabalham com controle de fronteiras, dar recursos a essas, tecnologia, vigilância e coletar e processar informações para identificar problemas. E o quinto é implementar um programa anticorrupção, para garantir que os oficiais nas fronteiras não são economicamente vulneráveis e sujeitos à corrupção. também pretendemos estabelecer um mecanismo no ministério, um mecanismo regional, para evitar crimes transfronteristas. E depois, adotar instrumentos legais para fazer intervenção de segurança, para lutar contra o crime organizado transnacional, pirataria, entre outros, neste pilar. Agora, temos que levar em consideração que existe mobilidade e passagem que são legais entre as fronteiras, migração, comércio, que seriam objetivos desse pilar, facilitar regional, continental e irregular regras nas fronteiras. O quarto pilar, para trabalhar o que seria uma gestão de fronteiras. O que temos por trás disso é uma estratégia onde diz que a gestão de fronteiras na África não é coerente, não tem procedimentos e não tem prestação de contas. O que é necessário é cumprir com regras múltiplas, cumprir com várias regulamentações e agências nas fronteiras para prevenir e detar atividades ilegais, as tecnologias e práticas anticorrupção para comprometer a integridade, para não subestimar o Estado de Direito e não ter um impacto negativo, e escolhas, crescimento econômico, estatística e também chamar o que é necessário. Controle de fronteira, precisamos de cooperação para controlar as fronteiras, que é feito em quatro níveis. e eu poderia apontar áreas de cooperação em todos os níveis. Finalmente, o último pilar, que seria ter um desenvolvimento e melhoria nas comunidades, que seria a participação de comunidades nas fronteiras e trabalhar com governança da segunda maneira. Um, para garantir que tenha um engajamento e cooperação. Em segundo lugar, sistematizar as fronteiras para garantir que teremos um engajamento nas fronteiras. Temos que evitar esquemas que mantenham, que arrisquem as fronteiras. Temos que ter policiamento nas fronteiras. Finalmente, o Estado deveria aumentar a sua presença na fronteira, para não ter um vácuo que permita sindicatos criminais ocupar onde o Estado não está presente. Precisamos garantir essas estratégias para manter esses três pilares. Muito obrigado, doutor. Obrigado por falar das suas estratégias. Obrigado. Vamos lembrar de todos esses pilares. Vamos lembrar que esses webinários são sempre concentrados em partes diferentes. falamos pela governança, capacitação, segurança nas fronteiras, ameaças transfronteiriças, mobilidade nas transeiras, migração nas fronteiras, temos que evitar atividades ilegais, gestão nas fronteiras, manter um engajamento nas fronteiras. uma boa maneira de concluir a sua fala. O coronel Giai, que é parte do que eu gostaria de concentrar na minha segunda pergunta. Meu coronel, vamos voltar então a essas perguntas. A segunda pergunta para o senhor tem a ver com, e temos mais ou menos sete minutos, se o senhor puder cobrir a seguinte pergunta. Como que a estratégia da União Africana para melhor integração, para melhor governação das fronteiras, como tem sido uma ferramenta útil no combate à atividade criminal, no Senegal transfronteiriça? Eu sei que o senhor tem feito muito trabalho para implementar certos projetos relacionados a esses pilares da estratégia. Como que a estratégia então se torna uma ferramenta útil no Senegal? Muito obrigado pelo convite. Presidente. Essa reunião trimestral. Já que desde a criação da União Africana. Infelizmente, o intérprete não está ouvindo bem ao palestrante. é a governação integrada, a transfronteiriça e as políticas públicas e está a levar em conta as questões de segurança, infraestrutura, o meio ambiente e a sustentabilidade. Isso está a permitir que os países melhor harmonizem as suas abordagens e a elaboração de acordos transfronteiriços, assim, permitindo que essas práticas funcionem melhor. Isso é também uma forma de permitir que as áreas transfronteiriças desenvolvam e que tenham melhor acesso ao desenvolvimento e prevenir atividades ilícitas. Como exemplo, o Senegal cumpre com as fronteiras coloniais, tais como a sua fronteira com Gâmbia, na área de Kyrgyz, onde a polícia da Gâmbia tem um enfoque em imigração e houve conflitos. Mas pudemos demonstrar que uma aldeia específica na Gâmbia começava a permitir imigração ilegal. Senegal pode confirmar tal situação e tentamos resolver essa situação e a comunidade de Gâmbia. Conseguimos, então, construir infraestruturas suficientes e essa questão, então, foi resolvida em 2016. O chefe de Estado senegalês pôde criar uma força-tarefa para lidar com questões transfronteiriças. A questão, então, é eliminar as ameaças de natureza transfronteiriça e essas medidas correspondem aos esforços do Senegal. O Senegal é um dos novos agentes que estão a promover colaboração transfronteiriças em termos de segurança em África e Senegal têm uma abordagem multissetorial e multinacional ao problema. Para responder a sua pergunta, reforçando as fronteiras, têm beneficiado dessa organização e o reforço de capacidades de muitos atores na área para, de forma eficaz, abordar atividade criminal transfronteiriça. As medidas integradas de segurança, a nível nacional e internacional, têm se tornado mais eficazes, de maneira que o comércio e as atividades criminosas pudessem ser limitadas. E o exército e a polícia alfandegária podem colaborar internacionalmente. A ideia foi de reforçar o controle sobre o território senegalês. Temos unidades a nível do exército que estão especializadas, especialmente na fronteira entre Mali e Senegal, para ligar com essas questões, especialmente Garci. com a União Europeia com a União Europeia. É um grupo de intervenção rápida. Todas as unidades estão situadas nas áreas fronteiriças. E, junto com a polícia, há esforços para combater as atividades criminosas transfronteiriças, através da aplicação de legislação e regulações para entrada no território senegalês, a compartilhação de informação através de fronteiras. Podemos lidar com essas questões de tráfego lícito. Lutamos também contra o crime transnacional. e isso envolve as infraestruturas de polícia transfronteiriças. Esses esforços ocorrem não só na terra, como no bar. Implementamos um esforço transfronteiriço a nível central, através do Ministério do Interior. Temos uma divisão também que chamamos a Divisão Nacional para o Combate à Imigração Ilegal e lutar contra... combate ao tráfico de entorpecentes e de pessoas para, assim, identificar infraestruturas relacionadas à imigração ilegal. E documentos falsos. e esses tipos de redes também foram identificados. Temos, então, um plano nacional para realizar essa missão. em termos das fronteiras, como falamos das comissões especiais nessas áreas. Essas comissões trabalham no contexto de células para combater a imigração ilegal, internacional, por exemplo. Em termos do crime organizado internacional, temos sistemas em pé que chamamos de postos de segurança. É um sistema com o qual também temos trabalhado com o Interpol nas fronteiras e o judiciário também está envolvido. Temos também um centro é uma nova ferramenta que temos que nos permite analisar analisar e pesquisar pessoas de interesse para poder que possamos criar um perfil de definidas pessoas a serem investigadas. Temos, então, esse sistema de informação de coleta de informação de inteligência para, assim, buscar certas pessoas quanto à colaboração internacional com as nossas forças de segurança e polícia, nós integramos todos esses serviços. Só uma estrutura específica que temos. Com o Niger, Gana, Gâmbia, temos uma coordenação para esses países para a transferência de informação nessa colaboração que temos. E, assim, coletamos a informação para compartilhar dados sobre crimes nas áreas fronteiriças. E, portanto, assim, podemos fornecer estruturas analíticas para informar aos países. dos países. Nós também temos uma célula que chamamos de CRR, CRRT, que é um sistema anti-tráfico que busca trabalhar nos aeroportos, nos portos e nos países. países de trânsito para diversos, para o comércio ilícito e para apreender produtos ilícitos. Também temos informação nos gabinetes alfandegários, com a polícia, com o jandarmin, nas fronteiras, para que todos colaboremos. Temos esse centro, portanto, de grande importância e cuja missão é administrar todos esses esforços policiais. É, portanto, um mecanismo centralizador de informação e compartilhação de informação entre as forças policiais. Temos, portanto, nível nacional, regional, sub-regional da CEDAL, que permite que o CEDAL tenha, possa compartilhar informação e inteligência. Então, no contexto dessa estrutura, as entidades internacionais podem reforçar as fronteiras, proteger pessoas. Colaboramos com a União Europeia, com outras entidades policiais. O Senegal tem sido um excelente parceiro no contexto desses esforços. a colaboração entre os diversos países tem funcionado bem. A informação tem sido compartilhada para definir e combater esses crimes transnacionais fronteiriços. Diversos países estão a colaborar conosco. a nível nacional, bilateral. Muito obrigado. Tivemos um excelente resumo de diversos aspectos do setor de segurança, justiça, quais são as medidas, a relevância de implementação dessas diversas estratégias. muito obrigado, coronel, por ter descrito isso tudo em detalhe e ter falado do que está funcionando no Senegal. Vamos apresentar mais perguntas para que continuemos com o intercâmbio. Como trabalhando na forma de conselheiro, o senhor desempenhou um papel importante na área de boa vizinhança e colaborou com grupos em seis comunidades de diversas fronteiras com Mauritânia, Gâmbia, envolvendo jovens e mulheres nas áreas fronteiriças. A minha pergunta é como que esse projeto pode envolver o setor de segurança e por que tem sido importante esse projeto para combater os desafios envolvendo o SEDAL? Sim, atuamos na fronteira com Mauritânia, Mali, a Gâmbia, três anos atrás, a Comissão Nacional de Fronteiras Avançou essa noção, esse conceito. Consideramos essas pessoas como peritos na área de socialização para envolver a comunidade. que foram estabelecidos esses esforços nas aldeias fronteiriças. Relembrando que foi um esforço senegalês. Há populações nas fronteiras que são, em parte, senegaleses, em parte, na Gâmbia, de diversas origens. portanto, queríamos deixar claro a soberania do território senegalês. Esses grupos também proporcionaram um valor social importante nas comunidades. São estes os intercâmbios e foi muito importante evitar conflitos nas comunidades. No passado, sabemos que foram esses grupos que puderam gestar os conflitos e eliminá-los. O importante é trabalhar nas áreas fronteiriças. Realmente encorajando a boa vizinhança entre os vários povos dos dois lados da fronteira. Muitas vezes, as comunidades separam em dois e são cultural e socialmente os mesmos, mas existe aquela fronteira. estamos tentando, então, unir as populações. Muitas vezes, tem-se áreas, são áreas de conflito entre os fazendeiros e os fazendeiros de produtos agrícolas e os fazendeiros de gado. e temos pessoas que são encarregadas de colaborar com a informação para evitar conflitos e comunicar informação essencial relacionadas à segurança que transmitem para as entidades nacionais. Também trabalhamos, colaboramos com as entidades japonesas. Tinha dois grupos que criamos na fronteira com Mauritânia. Organizamos seminários com 50 jovens de Mauritânia e de Senegal. Alguns jovens senegaleses mauritâneas puderam trabalhar juntos para trabalhar em conjunto. O objetivo desse webinar é fazer com esses homens e mulheres para que conseguem trabalhar com paz, democracia, gestão de paz. Dentro deste projeto nós estabelecemos novas estratégias. Também usamos as forças armadas para ensinar liderança. Fazemos esses workshops para que essas pessoas possam trabalhar juntos. As forças armadas para um workshop de três dias de como dissuadir dos conflitos. Também encontrar respostas que serão adaptadas a situações diferentes, conflitos diferentes. Essas atividades resolução 13, 25, mulher, paz, segurança. Essas resoluções foram adotadas. e queremos também ter soberania territorial, Gambia-Mauritânia. E também queremos que motive a cooperação entre todos e melhorar o relacionamento entre as comunidades fronteiras. Mas o trabalho também depende da localização geográfica. Isso segue a visão do que foi criado. E também a população envolvida. Mas os princípios das estratégias. de privilégio de dialogar a consultação no caso do Regulamento do Partido. Mas um dos primeiros grupos que nós implementamos numa vila, a população dessas áreas poderiam usar eletricidade para garantir também que os telefones estivessem carregados caso precisassem checar alguma informação. Então, as pessoas se juntaram, dançaram nesta área, na fronteira, onde não tinha infraestrutura, tanto no Gâmbia como Senecal, construímos uma clínica para consultas. em uma das vizinhas tinha uma senhora que tinha um pouco de conhecimento e clínico. E essa clínica que era voltada para mulheres e dar apoio para mulheres gestantes. Ainda assim, conseguimos consultas para pré-natal, também transporte para algumas casas e localizamos no mercado semanais que são certos importantes. no centro, próximo à fronteira com o Gâmbia. Nós alertávamos as pessoas para ir nos mercados, nessas localizações nas fronteiras, para que algumas questões pudessem ser lidadas nas casas que construímos para lidar com esse número de pessoas que estavam vindo. Agradecemos. Esse exemplo foi muito interessante, que foi usado em várias partes, no Senegal, em outras fronteiras com outros países. Então, é muito interessante ter uma perspectiva sobre o papel de mulheres e jovens, assim como pessoas que trabalham com setores de segurança. com o projeto. Agradeço sobre o seu estudo de casos e o que está acontecendo com o projeto. Agora, eu vou passar a palavra novamente para o Dr. Kuhn. e eu gostaria de saber a sua perspectiva fora do Senegal. O senhor fez muito trabalho no Quênia e em outras regiões da África. Eu sou Dr. Kuhn. Qual foi um dos sucessos em promoção para ter iniciativas e governança nas fronteiras e outras partes da África? Agradeço a Dr. Kelly por compartilhar sua experiência. A Fundação foi muito boa para poder passar um pouco como trabalhamos e conquistamos sucesso. apesar de eu não ter muita liderança e apoio, conseguimos implementar alguns elementos dentro do continente. Por exemplo, uma gestão na fronteira que foi feita com o desenvolvimento de diretrizes, metas e também uma transição entre Uganda Quênia, Zâmbia, os seus vizinhos, Gana, Togo, Gere, Benin. Um outro seria um aspecto dessa estratégia que seria comitês para gestão de fronteiras. nós temos algumas áreas para trabalhar com agências, em particular nas fronteiras e alguns casos as partes interessadas que incluem nesse comitê e casos que encontra com um parceiro, alguns parceiros têm comitês nas fronteiras, também o Camarão tem comissões, camarões, para ter comissões. Tivemos sucessos para combater o crime organizado transnacional, comissões das fronteiras que trabalham com civis e líderes locais. Temos comitês especializados para segurança nas fronteiras e em nível ministerial temos ministérios para segurança que trabalham com os chefes de estados para lidar com questões. e também tem um aumento da importância das comunidades, da sua noção de gestão. Isso é muito importante em algumas partes do mundo e vimos isso na África para lidar com a gestão nas fronteiras. lida com o estado com as pessoas pensam os desafios nas fronteiras. Essa abordagem de cima para baixo que lida com que luta contra os grupos criminóis temos movimentos pelas fronteiras e cooperação contra o combate ao crime que é um problema grande de segurança. Então, esperamos um movimento para mudar essa mentalidade. Isso está acontecendo e o apoio nas fronteiras no centro-africano, no centro-africano, na república centro-africana e parcerias para melhorar a governança, a operação. um outro sucesso era aumentar o treinamento para gestão de fronteiras, treinamos funcionários entre os desafios que temos é que ainda existem algumas ideias que estão competindo para o entendimento dos significados nas fronteiras em África. Isso pode levar a desafios porque os países têm entendimentos diferentes do que é a fronteira que pode levar a desafios e fricção nas fronteiras. E também o que vemos é uma estratégia com a implementação em nível regional e com a liquidação do áfricano mas algumas vezes parece que temos interesse, mas no entanto a minha análise da estratégia é que não teve ainda uma solução para os problemas de segurança na África. As fronteiras africanas ainda são feitas baseadas em opiniões da Europa e dos Estados Unidos. o que nós vemos é uma ironia porque as fronteiras na Europa estão ficando mais difíceis comparadas com a África. Mas para um africano viajar para a Europa é mais fácil do que viajar de um país para outro dentro da África. Ou seja, passar por fronteiras na África é muito difícil. Apenas quatro países assinaram um acordo ou seja, a estratégia e o meu conhecimento sobre isso é que é um produto de uma resposta da crise na Europa e isso contribui por incidentes que tivemos. Mas um desafio também para capacitação que não vai além do treinamento de pessoas, mas também uma capacidade estrutural. precisamos incluir sistemas e observamos isso pelo continente. Isso nos leva para a próxima pergunta, uma pergunta que eu queria lhe fazer sobre os desafios apesar do sucesso em outras partes do continente para outras comissões, fronteiras, projetos que foram desenvolvidos, mas pelas iniciativas entre fronteiras, você falou muito de treinamento, mas a necessidade de ir além para indivíduos e uma implicação mais ampla. você já falou de treinamentos, eu sei que você já esteve envolvido com isso na sua carreira, em particular treinamento com oficiais. O senhor poderia falar depois seis, sete minutos de como seriam esses treinamentos quando tiveram mais sucesso? falar um pouco mais do que você observou no treinamento e outros atores de segurança. Quais foram as leções aprendidas? Muito obrigado, Dr. Kelly. Primeiramente, eu fui instrumental para desenvolver uma estratégia de fronteira em África. Eu desenvolvi o currículo. Eu fiz o treinamento em questões que refletiam estratégia, mas eu vou começar apontando a importância e desenvolvimento de capacitação e os pilares estratégicos. A fronteira, precisamos mudar a mentalidade das pessoas que trabalham nas fronteiras. não podemos criminalizar todos. Precisamos entender que comunidades que moram nas fronteiras são partes interessadas. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Porque é muito importante. Precisamos entender que gestão de fronteiras em África é uma boa abordagem. Precisamos entender quais são as atividades que acontecem nas fronteiras. A nossa função não seria primeiro se controlar ou bloquear, mas sim facilitar o movimento. Não um movimento livre, mas um movimento fácil. Isso é crucial. Essa é uma situação de todos seriam vencedores. Eu sempre falo isso toda vez que organizo treinamentos. Precisamos trabalhar com pessoas locais. Precisamos dar infraestrutura para aqueles que moram nas fronteiras, as pessoas como escolas e saúde. Precisamos trabalhar com eficácia em funções-chave e com cooperação de locais. E quando isso acontece, entender o que acontece com mais eficácia. E também, o pessoal que deveria ser empregado com segurança, mas também proteger, controlar e fazer gestão de fronteira. e precisamos sensibilizar e trabalhar com comunidades locais. Precisamos transformar essa mentalidade. Precisamos dar habilidades para as pessoas que trabalham para organizar tecnologia e apreciação. O Senegal já provou que isso pode ser feito. Precisamos falar sobre as comunidades locais, as partes interessadas. E entender que nem todos são inimigos. todos os funcionários de fronteiras precisam fazer um treinamento básico com módulos e assuntos como conceitos, movimentos, profissionalismo, ética, integridade, comunicação, análise de comportamento, entre outras. Infelizmente, esse currículo nunca foi empregado. Esse curso que eu falei, se fosse implementado, eu acho que as fronteiras da África iriam funcionar melhor. A gestão de fronteiras, ao falarmos, tem um foco em gestão, fronteiras americanas e europeias dentro da África. E, finalmente, uma das melhores lições, uma das melhores sessões, foi um workshop que eu organizei, onde os participantes falavam das suas experiências e aprenderam lições uns com os outros. E, nesta sessão, as melhores práticas e operações estratégicas, conhecimento, que não podia ser encontrada num currículo. e eu compartilhei com participantes. Em um dos treinamentos, um participante falou sobre a questão de ingestão de drogas. Ele falou como ele detectou um laptop que tinha material perigoso dentro, quando a pessoa estava passando pela fronteira. essas foram observações que eu aprendi neste workshop. Vamos falar mais a respeito da próxima vez. As perguntas e respostas. Mas, antes, vamos ouvir do coronel o que ele tem para dizer sobre oficiais na África, as dicas práticas. Será que ele tem um pouco de tempo para falar sobre isso? Por agora, vamos voltar ao coronel. Sim, meu coronel, uma última pergunta para você. Então, mais uma pergunta, coronel. Antes de passarmos para as perguntas e respostas, o senhor falou sobre esse tema já. Mas, se o senhor tiver mais alguns exemplos, por favor, se dispõe. O senhor tem alguma ideia para compartilhar conosco quanto a como melhor combinar as abordagens militar e civil para garantir a segurança das regiões fronteiriças no contexto de segurança? Há lições aprendidas das comissões técnicas que o senhor tem observado e trabalhado com seus colegas em Beninco, na Costa do Marfim, no Côte d'Ivoire. Eu sei que o senhor tem se envolvido com esses. E como se combina essas diversas modalidades de perícia no contexto da governação integrada das fronteiras? O senhor tem uns cinco minutos. Por favor, abreviar a sua resposta para que possamos passar para as perguntas e respostas. Não podemos separar na análise de conflitos em África. É preciso ver as origens dos conflitos. E é preciso analisar a questão da exclusão. É por isso que o projeto em Senegal que tem o enfoque na questão de inclusividade. Falamos de estratégias nacionais para lutar contra o crime organizado transnacional. Estamos a buscar a prosperidade porque a inclusão social, a inclusão econômica tem que fazer parte do plano organizacional. O presidente estabeleceu como objetivo a descentralização para permitir mais desenvolvimento e superar as desigualdades dos diversos grupos que vivem nas fronteiras. Isso foi instituído através das leis territoriais. Isso nos permitiu a reestabelecer a confiança por parte das populações locais. e conseguimos colaborar com as comunidades assim. Isso permitiu uma melhor colaboração com as comunidades. Cada ano organizamos, por exemplo, eventos entre Senegal e Mauritânia, Senegal e o Mali, em que as populações locais desempenham um papel fundamental porque é de importância primordial que as populações locais estejam envolvidas em termos dos diversos mecanismos estabelecidos. também tivemos uma boa colaboração com os parceiros técnicos com a Alemanha, por exemplo, que colaboraram conosco. Nós instituímos instrumentos que chamamos de grupos locais, que lavam em conta e que nos permite consultar com as comunidades locais. a comissão técnica pode, assim, trabalhar com os dois países em cada lado da fronteira para permitir que as instituições se empenham para ter mais democratização e melhores instituições. Essas entidades governamentais, instituições na fronteira podem reforçar mecanismos que foram estabelecidos por esse decreto para as fronteiras africanas. Nós também estabelecemos métodos para administrar essas áreas fronteiriças. Existe uma comissão que é uma comissão nacional para o Senegal e também para o Mali. Há um programa piloto que é administrado pelos governos. Assim, a comissão regional. Temos uma comissão regional e temos comissões técnicas para estimular colaboração que é apoiado por Senegal, pelo Senegal, Mali, Mauritânia. a colaboração fronteiriça, portanto, foi iniciada a nível local também, não só nacional, para os departamentos de Baca, Senegal, e Caia, e Quenebal também. Esses todos foram implementados. Isso é feito para administrar conjuntamente a consolidação da paz e o combate ao crime. Nessas áreas fronteiriças, em 2015, desenvolveu-se um programa transfronteiriço em que esses espaços fronteiriços serviram de local para esses programas de conscientização das populações locais e a implementação de processos que conformaram a Convenção da União Africana para proteger também e regulamentar direitos de pesca e da caça, diversos programas identificados pela Comissão, portanto, para assegurar que as populações fronteiriças fossem protegidas em termos de suas necessidades. Esse, então, é o programa de colaboração fronteiriça que foi implementado a nível regional e subregional. portanto, já temos implementado um nível de colaboração nas áreas fronteiriças sobre os quais possamos desenvolver ainda mais em termos da gestão dessas áreas fronteiriças no Senegal. no Senegal. Temos outros projetos de segurança. O Senegal beneficia desses programas quando há, de forma que, quando há uma ameaça na fronteira em termos de BBS, temos uma medida operacional para apoiar o BBS. E podemos, assim, ajudar as áreas que precisam de uma instalação de segurança ou com reforço em certas áreas. em termos de Senegal, Mali e Mauritânia, já confeccionamos certas estratégias com a ajuda da União Africana. Criamos áreas onde as pessoas podem estabelecer infraestruturas para ajudar as populações locais. Isso é bem geral, não estou a dizer, mas temos alguns mecanismos, portanto, que existem nessas áreas fronteiriças que são alavancas para combater as ameaças do crime organizado transnacionais. muito obrigada, agradecemos ao doutor por terem compartilhado tanta informação e tantos exemplos. Temos o estudo de caso do Senegal e o doutor também nos deu uma análise comparada a nível regional e também no contexto da União Africana, onde nos encontramos, onde vamos em termos de políticas, estratégias, fronteiriças e transfronteiriças. Agora, começar com alguns, enquanto as pessoas pensam em mais perguntas ou comentários. Uma pergunta que temos, eu acho que eu vou dividir essa em algumas partes. Eu queria que ambos os senhores falassem um pouco mais, falassem em termos de promoção de fronteiras seguras, um ponto que os senhores definiram tem a ver com a circulação fácil ou livre em termos de mobilidade versus restrição no engajamento de pessoas que são cidadãos das comunidades fronteiriças. E como forma de resistir ao crime, falamos de estratégias para a integração fronteiriça. podem falar também sobre como vocês veem os acordos de comércio livre continental, como isso funciona no contexto de uma melhor governação fronteiriça. Essa seria uma pergunta. Outra pergunta que temos em termos de compartilhar experiências. O que está de pé a nível de CEDAL e do Sahel? É uma pergunta relacionada ao que o doutor falou sobre IGAD e as práticas, abordagens com as populações fronteiriças, a compartilhação de experiências. Se o senhor puder falar sobre a questão de como isso funciona nas fronteiras, temos mais algumas perguntas. Há uma pergunta aqui sobre gênero. Eu sei que o coronel Ninjai falou um pouco sobre isso, mas se ambos os panelistas possam falar um pouco mais sobre o papel de gênero na criação e na implementação dessas diversas estratégias, como se integra a análise de gênero na criação e implementação dos diversos projetos dos quais os senhores falaram em termos de gestão e administração das fronteiras. Também, doutor, como o senhor disse, se puder compartilhar um pouco mais sobre práticas e capacidades para implementação de programação de gestão das fronteiras, isso também seria muito bem-vindo. A primeira ronda, então, seria essa. Doutor Okumo, talvez possa responder primeiro a qualquer uma dessas perguntas e a área de comércio livre, continental, ou abordagens quanto ao CEDAL e o Sahel e o papel de gênero na criação ou na implementação dessas políticas. Depois voltamos ao doutor Ninjai. Doutor, uns três ou quatro minutos, por favor. Eu sei que isso não é muito tempo, mas vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por essas perguntas. Deixa eu tentar, com esse pouco tempo, respondê-las. Quanto ao movimento, a circulação livre das pessoas, eu falei na minha apresentação que a União Africana tem adotado, não adotado, mas eles têm um protocolo sobre circulação livre de pessoas e esse protocolo é confeccionado para aumentar a área de comércio livre, o arranjo de comércio livre. Mas, infelizmente, o acordo relacionado à área de comércio livre, que foi ratificado pela maioria dos países africanos, que tem muitos países que ratificaram o protocolo, infelizmente, não tem sido... Bem, só tem sido ratificado por quatro países até então. Isso quer dizer que vai exigir pelo menos 20 países antes de entrar em vigor. que o sonho de uma África sem fronteiras continua um sonho e vai exigir muita ação da parte da União Africana. A nova estrutura da União Africana tem causado muita preocupação esse programa fronteiriço e a implementação da estratégia não tem ido em frente. Em termos de CEDAL, uns anos atrás, eu me envolvi num programa para ajudar a CEDAL a desenvolver sua estratégia de administração da fronteira e nessa estratégia um dos aspectos principais foi o que levaram em conta foi a questão das mulheres atravessando as fronteiras, que são muitas mulheres que estão atravessando as fronteiras e muitas vezes são vítimas quando estão ali. E muito trabalho que eu tenho feito em Côte d'Ivoire, na Mauritânia, em Nigéria e Burkina Faso, abordamos a sensibilidade para lidar com pessoas com essa questão de gênero na fronteira. E tivemos casos em que os participantes, alguns participantes fizeram isso sem estarem muito cientes das pessoas que estavam fazendo a triagem. nós precisamos ensiná-los a lidar com pessoas de diferentes gêneros nas fronteiras. A maior parte das pessoas são homens trabalhando nas fronteiras. Então, não temos mulheres e homens no nosso quadro de funcionários. Isso é um desafio nas fronteiras. Muitas dessas áreas são áreas perigosas. Horaes com muita dificuldade, muito sofrimento. Uma outra coisa, o passaporte africano deveria permitir movimento livre de pessoas, mas isso não acontece com uma frequência. esperamos que isso seja realidade, porque uma vez que for realidade, vai permitir que as pessoas se movimentem com mais liberdade dentro do continente. Eu acredito que eu esqueci uma pergunta. Não, eu acho que está bom. Uma pergunta foi escrita enquanto você respondia. Uma pergunta sobre a República do Congo e a fronteira com Angola. se o senhor já fez algum trabalho nesta área e quais seriam os desafios e o que você entendeu sobre essa crise? Eu diria que nunca trabalhei nessa área. Eu estou fazendo algum trabalho nas fronteiras, no Chad e na República Centro-Africana. nós estamos vendo arranjos locais que poderiam ser benefícios para o Governo Nacional para melhorar a capacidade de segurar essas fronteiras. Então, um estudo que surgiu disso, que seria útil para os nossos colegas, para os desafios. Eu poderia passar contatos e compartilhar uma vez que estiver completo. A pessoa que fez essa pergunta quer conversar mais sobre isso? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu coronel. O coronel Diário. Senhor coronel, por favor. Se você tem algumas respostas. Coronel Diário, você tem alguma resposta para essas? Com a questão de gênero. A questão mais ampla. Nós falamos como gênero é lidado no Senegal. Nós definimos estratégia. Temos um número de casos e a responsabilidade para garantir uma estratégia de gênero seria aplicada em termos de desenvolvimento de políticas em nível local, de uma maneira participatória entre homens e mulheres, pois em áreas rurais, mulheres, são atores essenciais econômicos e se beneficiam do apoio dessas medidas. Nós temos um número de estrutura que mantém emprego, oportunidade, e por isso que a descentralização iria fortalecer a competência e capacidade para desenvolvimento local. Então, o financiamento já dobrou e esperamos que triplique o fundo que seria dividido em nível territorial para garantir desenvolvimento sustentável para mulheres e para outros atores em nível estadual, que estão funcionando bem para apoiar igualdade em desenvolvimento econômico. essas estruturas são implementadas para apoiar projetos. Em relação à segurança na fronteira e como mulheres são tratadas nas fronteiras, no norte nós temos números de objetivos, em particular em relação a fazendas, mercados, com a população local. Temos trabalhado com imigração na Mauritânia, em comunidades locais onde as pessoas fazem mercados, feiras. Temos esforços para integrar mulheres que são atores econômicos importantes. Essa é a minha resposta para a questão de gênero. Mais uma pergunta mais ampla. Estamos falando de como no Sahel o Níger, o Níger, o Yana, o Chad e o Yana e o Alma, o Maní. Temos esforços com o Mali e Chad, o Níger, e o conhecimento em particular para lutar contra o crime organizado transnacional nas fronteiras. estes estão treinados para lidar com essa gama de ameaças. Muito interessante. Eu não sabia isso. Mali, entre outros, mais uma outra pergunta, uma pergunta curta. Uma pergunta é o nosso discurso. Tem um colega na Mauritânia que observou que tem um comitê mistura de Mauritânia, Senegal. E entre outros países na fronteira, você poderia confirmar isso? Tem algum comentário sobre isso? Eu falei rapidamente sobre isso quando eu falei de fortalecer a confiança entre a população local e forças de segurança e o Estado para garantir que a população local tenha suas necessidades levadas em consideração. Isso para poder implementar medidas. Temos reuniões anuais para identificar esforços conjuntos a necessidade em ambos os lados das fronteiras. Isso envolve forças de segurança na Mauritânia e no Senegal. Temos que planejar um patrulhamento juntos. essa é parte da nossa cooperação de segurança. Isso para garantir que a presença do Estado é sentida nesses lugares. Durante essas operações, é o que chamamos nas Forças Armadas de atividade civil militar para dar produtos farmacêuticos e também assistência médica para a população local. Tive um colega que perguntou sobre a presença do governo na fronteira. Primeiramente, em termos de Forças Armadas de segurança, no Senegal, temos um conceito de segurança que achávamos que era obsoleto. Mas agora, nós implementamos um sistema de governança integrada no território. Hoje, temos melhores maneiras de responder às ameaças. que é força de segurança e defesa, mas em muitos países africanos. É verdade que um dos problemas fundamentais é a falta de confiança entre as pessoas e as forças de segurança. Eu não vou falar em detalhes mas quando percebemos que no território de Guiné tive um problema, mas era um vilarejo que era até relativamente moderno. e, no entanto, as vilas em volta tinham um pouco de ciúmes porque eles estavam bem desenvolvidos. E isso levou para a criação de um programa-prima onde todo ano nós criamos o chamado estratégia militar para implementar melhorias em áreas vizinhas. em 1996 em 1996, teve um ato número 3 que delegou competências para áreas diferentes, locais diferentes, que permitiu uma autogovernância até um certo ponto e responder algumas dessas questões. Agradeço por responder a pergunta que foi levantada por um colega de Tuga em termos de áreas onde tem uma falta da presença do Estado para proteger o povo. Para proteger o povo. Agradeço novamente. Agradeço o painel. Agradeço a todos por essa conversa enriquecedora onde viajamos por várias partes do continente. eu ouvi muitos detalhes sobre o sucesso que tivemos para a gestão nas fronteiras nas últimas décadas, mas também os desafios que continuam. Tem uma mudança no raciocínio, na mentalidade. como os panelistas já mostraram, para nós, soluções inovadoras para os desafios na fronteira. Também vivemos políticas, recursos que vão lidar com os recursos que temos, atores estatais, atores internacionais em partes diferentes do setor de segurança para uma alavancagem. Temos um caso inspirador do Senegal. Pessoas no ECOAS, exércitos em áreas do Sahel e para patrulhamento em fronteiras. e coordenação cultural, linguística e comunidade que realmente transcendem aspectos culturais, linguísticos. É importante, como já foi mencionado, para a criação de soluções criativas e talvez até chegar político. Agradeço a todos. pela celebração e pela celebração para a democracia e desenvolvimento em África. Agradeço a todos que são parte desses webinars. que estão fazendo isso quarentemente. Isso não significa que seja o fim das discussões sobre a criação de borders. Isso, no entanto, não é o fim dessa discussão. Eu peço para todos para manter nós atualizados o que está acontecendo. E todos aqueles que são parte dos nossos ex-alunos. Os meus e-mails estão abertos. Minha caixa de e-mail. Eu adoraria conectar com vocês de qualquer maneira. Agradeço a todos. Até a próxima vez. Até o próximo webinar.